A saída do SBT muito foi comentada. Cada portal, teve portal que falou disso que eu passei mal, teve outro portal que falou de que eu era irresponsável nos bastidores, nada disso, quem me conhece e quem estava, quem pode falar melhor sobre isso é a minha produção, é quem convivia ali diariamente comigo e que fazia mais parte da minha vida do que da minha própria família e sabe de tudo que se passou e de que esse comportamento que passa, porque muitas vezes associa a figura jovem como alguém irresponsável, tem muito disso, né? Tipo, o jovem que se destacou, que despontou e que é irresponsável, subiu a cabeça e faz e é metido e não, é o protegido e tal. Não tem nada disso. Eles vendem muitas vezes essa imagem, mas na real, no bastidor, quem conhece, quem convivia, sabia do que real acontecia. Mas em relação à saída, muito foi contestado, mas a verdade, pouca gente falou, aliás, não vi nenhum site publicando sobre o real motivo da saída. Para quem não sabe, desde a minha primeira semana no SBT, já não me queriam lá, já tentaram me tirar na primeira semana. Então, realmente, se tinha muito dessas iniciativas de tempos em tempos, querer que eu saísse da emissora, querer me tirar do posto, enfim, tudo mais, muita inveja. Porque eu falo assim, qualquer empresa tem disputa, tem briga, tem ego, tem inveja um do outro. Imaginem televisão que mexe com poder, com ego, com fama. Coisa, por exemplo, que fama eu nunca... Eu sei que é uma vez que eu estou na frente...